Quando o meio-fio é rebaixado e se estaciona ali do lado, nem sempre a infração de trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro, mas muito em breve podemos ter uma nova infração no Código de Trânsito para esses casos, que eu vou te falar nesse vídeo aqui. Acredite, por mais que seja uma nova possibilidade de multa, você tende a concordar com ela. Fica comigo que eu vou te mostrar. Olá, eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e de formar profissionais para um trânsito mais seguro. Recadinho rápido, antes da gente falar do assunto do vídeo, eu quero convidar todos os motoristas que trabalham com cursos especializados. Eu estou falando aí do transporte coletivo de passageiro, carga indivisível, o conhecido MOP, emergência, transporte de escolares, a fazer com a nossa escola, a Manual do Trânsito Educacional. Nós trabalhamos com a EAD Blue Data, que é a melhor plataforma, e você vai ter o melhor atendimento, vai ganhar inclusive cursos bônus ao fazer com a gente. Para se matricular, entre em contato pelo WhatsApp nesse 0800-123-8889. Vai ser um prazer ter você na Família Manual do Trânsito. Olha só, a primeira coisa importante para se falar nesse vídeo aqui, é que quando se fala em guia rebaixada, meio fio rebaixado, nós já temos no Código de Trânsito Brasileiro uma previsão, a possibilidade de ser autuado aqueles que estacionam onde a guia é rebaixada, destinada a entrada e saída de veículos. Muitas vezes as pessoas até perguntam, e se eu for o proprietário do imóvel, eu posso estacionar? Sim ou não? Eu vou deixar ao final um vídeo aqui do lado do meu rosto para você saber exatamente essa resposta. Mas não confunda o meio fio rebaixado para acesso à garagem com o meio fio rebaixado de acesso a pessoas com deficiência, os cadeirantes. Muitas vezes existe a guia rebaixada e há pessoas que não respeitam esse princípio de que ali pode subir ou descer alguém em cadeira de rodas na calçada e acabe estacionando. E acredite, o Código de Trânsito Brasileiro não prevê infração de trânsito para quem estaciona onde a guia é rebaixada nesse sentido. Veja a proposição e o que é que pode mudar no Código de Trânsito Brasileiro muito em breve. A gente está aqui no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo específico de estacionamento proibido. Artigo 181, ele está aqui, estacionar o veículo. E aí ele traz 20 incisos de estacionamento proibido, ou seja, 20 formas diferentes que a pessoa pode ser multada. Então, por exemplo, no inciso 1 é quem estaciona o veículo nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo da linha, do alinhamento da via transversal, infração de natureza média. E aí ele vai trazendo outros incisos dizendo a conduta que caracteriza o estacionamento proibido. Por exemplo, no inciso 2, afastado da guia da calçada, de 50 centímetros a 1 metro, é infração leve. Se for mais de 1 metro, já é infração grave, que é o inciso 3. Beleza? Então a gente vai descendo, inciso 4, 5, 6. Nós vamos chegar aqui no inciso 9, ele traz claramente. É infração estacionar veículo onde houver guia de calçada meio fio, rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos. Essa daí não é a que nós estamos falando nesse momento. Então perceba que essa é apenas quando a guia é rebaixada destinada à entrada na garagem. Aí se você for olhar todos os outros incisos, 10, 11, 12, você não vai encontrar nenhum que caracterize a infração onde a guia é rebaixada destinada a acesso de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, cadeirantes. Por quê? Porque ela encerra aqui no inciso 20, é a última infração do artigo 181, que é de estacionamento, que é justamente estacionar nas vagas reservadas à pessoa com deficiência ou idosos sem credencial que comprove tal condição. Então nós não temos um enquadramento que vai penalizar aquele condutor que não respeita o deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida. Por isso é que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, em caráter terminativo, a inclusão de um novo inciso, o inciso 21 no artigo 181, que aí passa a ser infração, se aprovado de fato, estacionar onde houver guia de calçada, meio fio, rebaixada, destinada ao acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, se tornar infração será de natureza grave, com a penalidade de multa e, o que já é praxe, remoção do veículo. É por isso que eu acho que mesmo as pessoas que acham que existem punição demais, que já existe infração demais, devem concordar com essa inclusão. Porque, de fato, estacionar onde a guia é rebaixada, destinada a acesso de cadeirantes, é de fato uma grande falta de respeito e, na minha opinião, é um absurdo não existir previsão legal pra isso. Essas informações são do Projeto de Lei 12.11 de 2019, do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. E agora eu quero saber sua opinião. Eu tinha razão em achar que você concorda que essa lei deva existir? Ou você acha que, mesmo sendo uma lei que dificulta a mobilidade de pessoas que já têm a mobilidade reduzida, é um exagero que já tem punição demais? Deixa abaixo aí nos comentários. Como eu prometi, eu vou deixar aqui, do lado do meu rosto, o vídeo que eu falo especificamente sobre o estacionamento de pessoas que estacionam em guia rebaixada, destinada a entrada e saída de veículos. O dono da casa pode estacionar na frente da sua própria garagem ou pode ser multado? É só clicar aqui que você vai conferir. Um grande abraço, a gente se encontra nesse próximo vídeo.